A lisozima é uma enzima presente nas lágrimas e nos mucos dos seres humanos. Ela tem uma função protetora muito importante, pois atua em hidróides de carboidratos de alto peso molecular, destruindo a camada protetora da parede celular de muitas bactérias. Isso compõe a parede celular de bactérias. A seguir, são dados alguns gráficos que relacionam a atividade da lisozima em função do pH e temperatura. Olha só, ela pegou uma enzima, uma atividade muito específica, e trouxe o conteúdo de biologia para a química. Tem a ver com a atividade enzimática, que é uma coisa que a biologia não trata muito. Aí falou aí do pH. Bom, dá para ver claramente que tem um pH ótimo que ela trabalha aqui. Vou pegar o máximo da curva aqui e traçar. Entre 5 e 6. E aqui na temperatura já me ajudou já. Não tem nem que discutir, dá 37 mais ou menos, que é a temperatura do corpo, média do corpo. Está ótimo. Aí ele falou o seguinte, considerando os gráficos, a condição em que a lisozima tem maior atividade enzimática corresponde a... Então vale lembrar que a enzima é um catalisador. Só que um catalisador, como ele é biológico, ele depende de fatores como a desnaturação. Ele pode desnaturar em temperaturas altas ou perder a atividade em temperaturas baixas. Porque isso muda a conformação dele química. E isso faz toda a diferença na atividade da enzima. Eu posso cortar de cara, vocês vão concordar comigo, a letra A e a letra D. Porque 70 graus, essa enzima não tem nem atividade, é desnaturada. E a 10 graus a atividade é muito baixa. Beleza? Isso explica até um pouco aquela questão de tomar a friagem que a nossa avó, a nossa mãe fala. Tem um pouco a ver, não porque a friagem faz mal para a gente, mas ela baixa a atividade dos lisozimas que atuam fortalecendo o sistema imunitário nosso. Então tem tudo a ver. Aí fica a dúvida entre a letra B e a letra C. Com esse tamanho? Você não tem, aqui eu acho que ele pode ter dado alguns dados na prova, mas você não tem como calcular log de 5. Eu sei que eu tinha te dado log de 5. Só que tem um negócio importante. Aço sulfúrico. A letra C. O aço sulfúrico é um ácido forte. Seria um ácido forte? Ele tem um alfa muito próximo de 100%, embora eu não seja 100%. Vai ser abaixo disso com certeza. Mas isso quer dizer o seguinte. Se eu tiver lá H2SO4 em meio aquoso, eu vou liberar 2 mols de H⁺ e sulfato menos 2. O que eu posso fazer com isso, galera? Se eu tinha 0,05 molar aqui, eu vou formar aqui, por proporção estequiométrica, 0,10. Que é o dobro. 1 forma 2, forma 1. E 0,05 molar de sulfato. Ah, e o negócio fica melhor para o meu lado, porque com isso aqui na mão, eu quero uma pontuação aproximada, tá gente? Aproximada pra caramba. Com isso aqui na mão e desconsiderando o possível equilíbrio com hidrogeno sulfato, tá? Só pra ter uma noção. Isso vai me dar o seguinte. O pH não é o menos log da concentração de H⁺ ou de H₃O⁺? É. Então o pH da solução desse cara seria menos log de 0,10, que é 10 a menos 1. O pH daria um pH em torno de 1. Na prática, o chegamento vai ser um pouco maior que isso, tá? Porque esse ácido é tão forte, não dizia tanto assim. Mas vai ser um pH entre 1 e 3, com certeza. Com isso, eu sei que esse pH tá muito abaixo do limite ideal pra ocorrer esse processo. Eu tenho outra saída, que é o NH4Cl. Só que porra, o NH4Cl é um sal. E sal não vai ser ácido básico, vai? Vai. Essa é a parte interessante. Hidrólise salina, ou KH, que a gente fala. Fala rápido, fica bom também. KH. O KH depende da hidrólise dos íons que compõem os sais. E o Enem baixa essa tecla quase que no sino, não. Não tá fora que é o também, só que com as equações pra analisar quem era mais ácido e quem era mais básico. Qual que é a parada aqui? O NH4Cl, ele é formado por um cátion e um ânimo. A grande questão é que o NH4+, ele é um cátion que veio da base fraca, que é o hidrólise de amônio. Vou escrever aqui. Ele veio de uma base fraca. Enquanto que o Cl- é um cátion, é um ânimo que veio do HCl-. Só botar um H na frente do ânimo e um H na frente do cátion e completar as cargas se for necessário. Então, esse cara veio de um ácido forte. Isso aqui eu falo pro pessoal e meus alunos que é igual genética. É um gen forte e um gen fraco que compõe sal. Quem é o gen que determina a característica? O dominante ou recessivo? É o dominante. Então, neste caso aqui, o pH da solução de cloreto de amônio é um pH que vai ser um pH menor que 7, em função da acidez ou da maior acidez do ânimo e da menor basicidade do cátion que originou. Na prática, o que quer dizer isso, na verdade, se você quiser expandir a história, é o que eu falo com os alunos é o seguinte, os fortes não sofrem hidrólise, hidrólise é para os fracos. Então, a espécie ou o íon, no caso aqui o cátion, que veio de espécie fraca, ao entrar em contato com a água, em solução, ele vai formar a H3 ou mais. Ou seja, ele deixa o meio ácido. A hidrólise de um íon fraco, que veio de uma espécie fraca, deixa o meio do jeito oposto ao que aquela espécie fraca era originalmente. Ele veio de uma base fraca e deixa o meio levemente ácido. Isso explica a acidez do H4Cl, tá? Só que o detalhe é, se eu tenho sal perante a um ácido forte, o sal vai ser sempre mais fraco. Então, mesmo que eu não tenha o KH do NH4Cl, se eu tivesse que calcular, mesmo que eu não tenha o KH do NH4Cl aqui, eu consigo dizer claramente que essa solução, ela tem a ver, vai ter um pH ácido, só que não vai ser um pH tão ácido quanto o ácido sulfúrico, vai ser um pH mais suave. Então, a alternativa que dá para marcar tranquilamente aqui, sem nem fazer conta, é a letra B, que vai cair um pH em torno de entre 5, 6, por aí, tá? E ele deve ter dado uma quantidade, se você fizer a conta depois, você vai achar esse valor também. Tá? Então, é uma questão muito bem elaborada para você raciocinar a respeito disso. Então, vamos lá.